Cuida menino, e hoje a brincadeira é em Sapucarana de Piseus, décima terceira trilha do Tomate e o negócio hoje promédio tá daquele jeito, tô aqui com a galera aqui topada aqui ó e o negócio hoje vai ser pressão viu, muita lama, muita adrenalina e você confere tudo aqui no canal Tatu na Trilha e no programa Trilha Mania o melhor programa off-road do Brasil, cuida que o negócio hoje tá daquele jeito, chama cara tá da lama raf,éi ai 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O negócio hoje está mal arrumado. Muita lama, muita coisa boa. Hoje tem, hoje tem. Cuide, olha aí. A galera aqui se preparando aqui para entrar na fila. Bora, meu velho. Galera aí se preparando aqui. Cuide, menino. O negócio hoje, olha. Já começou dando aquele sereninho. O negócio hoje está daquele modelo. Galera aqui. Olha aí o pilotozinho Mirim aí. E aí, meu velho. Pilotozinho aí pegado aqui. Cuida. Olha aqui, olha. Décima terceira trilha do tomate. E aí, meu velho. Aqui é um pastinho. E hoje, e hoje? Com pressão. O negócio hoje está daquele modelo, viu? Cuida. E aí, meu velho. E hoje? Com a expectativa aí para a trilha. O negócio está fazendo daquele jeito. Cuida. Cuida, cuida. E aí, Carlinhos. Como é que está, Carlinhos? E hoje? Vai fechar ou não? É. Daquele jeito, cuida. O negócio aqui, olha. O piloto está daquele modelo, viu? Décima terceira trilha do tomate. Aqui em Sapocalândria, o negócio aqui. Está daquele modelo, olha só. Cuida, menino. Mais uma trilha aqui, olha. Está tudo na trilha para vocês possuem aí, olha. Dessa vez, é na cidade de Meseiro. Na Ficarela, de Meseiro. E o negócio vai ter daquele modelo, viu? Décima terceira trilha do tomate. Pressão, viu? Pressão. Daquele jeito, viu? E vocês conferem com esse convidado aqui no canal. Está fundo a trilha. Então, dá aquele like aí. Se inscreve no canal. Compartilha. E o negócio hoje está mal assombrado. E aí, valeu, moleque? Cuida. Dando. Vamos. Nada a ver que o negócio hoje está mal assombrado. Cara, que bota nos todos. Cuida. Começou. Começou a brincadeira. É naquele modelo. Cuida, menino. Aqui não tem instrução. Não bota, não, viu? O negócio aqui é mal assombrado. Cuida. Décima terceira trilha do tomate. Daquele modelo. Que ama que é pressão. Cuida. Pressão, mano. Que louca aí. Já está voltando. Veio. Bora. Fica com o carro. Cuida. Já dando tiro. Já, viu? Cuida. Cuida que hoje promete, viu? Apai, aqui dá só o ouro, viu? Lama não, boy. Cuida. Hoje. Dá aquele modelinho, viu? Olha. Ai. Chama. Chama na pressão. Arrocha. Dá ele. Dá ele que é pressão. Aê. Bora, velho. Cuida. Cuida que é pressão hoje, viu? Aquele modelo, viu? Negócio aqui. Não quiser mais não, viu? Não. Lama aqui é boa. Lama aqui é boa, viu? Aí, chama. E agora começou a chover. E aí, rapaz, olha. Bora, menino. Cuida. Cuida. O negócio aqui tá mais acondado, viu? Hoje. Tá daquele modelo, viu? Hoje promete. Promete. Cô. Bora. Bora. Vale. Arrocha. Boa. Arrocha. Cama. E illustre. Davi. Davi. oi e aí o meu amigo chama oi e aí meu pai tá gostando é cuida e a galera aí tá botando pegado Tem gente pular ali Aqui é uma varejinha da hora Bora Bora Foi isso aí Foi isso aí Foi isso aí, homem de Deus Cuida Vai, alto Vai, diga, meu pai Bora Aí vai, não, tem que levantar Não tô acreditando numa coisa dessa, não Cuida, menino Cuida que negócio aqui Já vai, já vai Ajuda lá, rapaz, homem Ô, meu Deus do céu, que sofrimento, homem Cuida Olha aqui, ó Congestionando a trilha A trilha tá congestionada, cuida Bora Dá liga Barroca agora, vá Chama Ô pé, ô pé É negócio aqui é diferenciada Daquele modelo, viu Ó, epa Bora, bora Já tem bota ali que deu pt, viu Tem bota ali Que já deu pt Cuida, é o que que tem aí É o que que tem aí Cuida o final, o que que tem aí É o que que tem aí Ih, rapaz Ih Tem uma laminha misteriosa ali, olha É por ali, passa, não Passa Passa Cuida, Vinícius, meu Décima terceira trilha do Tomate, viu É Tá naquele modelo, viu Cuida Bora, bora Cuida Os negócios aqui, ó Tá naquele modelo, viu Bora Décima terceira trilha do Tomate, viu Esse negócio aqui é malachoncada Malachoncada, viu Malachoncada Cuida A tecidinha aqui, boa Chama Ali tá meu amigo Neto de Surubim Cuida Neto do Mercadinho Cuida, menino Boa Boa, Neto Temos que a pressão Ih, rapaz Tá doido Olha aí como é que tá O serviço Tchau Boa É assim Boa, meu amigo Neto Negócio Tá assim, viu Olha ali, ó A roca Cuida Tá só no comecinho Tá só no comecinho, viu Bora Cuida, João Tá só no comecinho Cuida, meu amigo Bora, bora Cama Bora, meu velho Olha ali, mãe de rua Cai, isso aí, menino Opa Dá ali Olha ali, ó É serviço Opa É serviço É difícil Décima terceira trilha do automato Daquele modelo Ó, os cabalinhos se arrastando ali Ixi Olha Caiu o dedo do rei Bora Isso Saltou de marcha Ei, tá atolado Atolado, descendo é complicado, viu Opa Chama É, aí tem que ser punha o canto, viu Senão não vai não Olha lá Epa Tem um ali meio mexadinho Bora, bora A rocha Esse aí é preparado E aí Cuida Cuida E aí Tá gostando Só o mel Só o mel Valeu Cuida Bora, novato Bora Aí, ó Bora Bora Cuida Bora Bora, bora, bora Bora Boca Cuidado, homem de Deus Cuida, cuida Que é pressão, viu Ô, rapaz Olha o sofrimento ali, ó Eita, cachorrinha Eita Bora Isso Ajuda, bichinha Ajude Pra não sofrer tanto É Bora Cuidado Cuidado Que o negócio aqui é mal assombrado Olha como é que ela tá descendo Cuida Eita Bora, meu velho É a sofridora, viu É a sofridora, bichinha É a sofridora, bichinha É a sofridora, bichinha Não lembra, lembra na última Não lembra Lembra na última Não lembra o sofrimento Fugiu no moto Cuida A galera tá por aqui, viu Cuida, menino Bora, bora Bora adiantar, bora adiantando Bora, bora 25% arreliçado Bora, bora Bora, bora Bora, bora E aí E aí E aí E aí é Cuidado, menino, eu vou fazer. Cuidado, menino. Se o Chino é preparado. Cuidado, menino. Aqui tá assim. Olha. Bora, bora. E aí? Dá pra fazer um lá aí ou não? Dá, valeu. Valeu. Se não, a gente ajuda na hora. Bora. Bora, bora. A roda. A roda. É pra aturar no meio, meu amigo. Cuidado, menino. Esse negócio aqui é diferente. Olha o de fonteiro. E aí, galera. Tá colocando? Olha o papadrilha ali. Corriginou tudo aqui, ó. Cuidado. Olha o papadrilha ali. Cuidado, vai, vai. Vá, vai, vai. Vá, vai, vai. Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Levanta isso, vai Vai, vai Tá gostando? Nem medo Cuida Olha como é que tá a bolezinha Cuida Daquele jeito, viu Olha ali quem gosta disso, velho Jale 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 Mano Tinha Jale E Deixa eu tirar dele Bora, bora Primeira, só de bola Tá inteligente Rapaz Tá mal assombrado Tá mal assombrado, cuja Bora, cuja É por onde É por onde Olha, ele é muito vivo Bora 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 Tá mal assombrado, cuja Cuida, menino Que o negócio aqui É diferenciado, viu Vê o que aconteceu lá dentro do teu mar Cara, aquele modelo Eu aqui tô só um bom, viu Cuida Vai tá show de bola Trilha top Bora, galera aqui, ó Cuida Bora, menino Olha aí, ó A galera aqui é topada, viu Ae sim Cuida, menino O negócio tá naquele modelo Chama O negócio aqui tá mal assombrado, viu Daquele jeito O negócio aqui tá mal assombrado, viu Ae, que o chama tá É, que o chama tá É, que o chama tá É um animal Cuida, menino E aí, tá gostando E aí, rapaz E aí, pra ropistaca Ae, sim Cuida Aqui é pau de choque É pau de choque Aqui é pesão, meu patrão Mano, é bem que diz que eu não viesse Foi não, rapaz É, não vai nunca chegar lá Não viesse sofrimento de malha pra vocês Não viesse nem, mas eu gosto E aí Estamos aqui, né Estamos aqui, né Já disse que a gente gosta Já tá aqui, né E pronto O negócio aqui, olha o outro, olha Aquela ali já deixou a moto Já, já Mas foi aqui que subiu, não foi? Que você tá por aí se escondendo Eita Tem regão Tem que ir pra revistar, cara Nós vamos voltar a Pernambuco Aí sim E com o Maru Com o Maru, tamo junto Achei já do diazinho lá, mandou aí pra lá Já teve Já teve Já teve em maio Agora ano que vem lá Se eu fizer Bora, olha aí, ó Pera Arroja Pera 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 Ei! 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 Pedi, perdi o bach, né? Ih, rapaz. Bota o pé aí pra ver se ela pega, não? O negócio aqui é mal assombrado, né? E aí? 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 O que é por aqui? Palom ou vai? Fiz o teu carro aí? Tá. Mas ela tá contando? Ela não baixou na acelera não Pô, não é bom Bora Que rapaziada Vai, vai ou levanta aqui? Quatro segundos? Aqui, Jami Deixa eu botar ela pra aqui, pera aí Segura um Bora, mas eu aqui Bora, vai Eita ferida Vai Ótimo Vou ficar na frente dela pra cá agora Vai Agora vai Arroa Agora aí vou atolado, viu? Diga aí Diga Vai Liga ela Espera aí Vai Lama não, bóia Cuida, menino Negócio aqui, mal assombrado, viu? É a sua terceira trilha do tomado Olha aquele modelinho, mano Cuida, menino Ó Cheguimos no lanche aqui Água aqui, é bóia Cuida, e aí? E aí, papaião? E aí, tá gostando, não? Já foi Tá gostando? Negócio, mal assombrado, viu? Tchau, mano Bora Tá gostando da miséria Ele tá atolado no trem Cuida Bora, bora E a galera tá por aqui, ó A hora do lanche Bora, bora A hora do lanche tá daquele modelo Cuida Negócio aqui, mal assombrado, viu? Vira do tomate Cuida Negócio aqui foi mal assombado, viu? O negócio ali foi daquele modelo, viu? Cuida Que hora do lanche E aí? Negócio tá mal assombrado, viu? Que aí, pegui, mandei aquela A matinha ali Foi daquele jeito Cuida Que mata da infinicidade, meu Cuida que o negócio aqui é diferente, ó Vai doido, hein? Ah Cuida, menino Já chegamos 50% Ó, papai O negócio foi mal assombrado ali, viu? Maradinha do trem Mas conseguimos Conseguimos Estamos daqui, ó 50% Já registrado Daquele jeito Décima Terceira filha do tomate Daquele modelo, olha, ó Daquele jeito, hein? Olha, menino Chegaram agora, pô O que foi que aconteceu, hein? Diga, meu amigo, ele Como é que tá? O que foi que aconteceu Que chegaram agora, hein? Tá assombrado ali, rapaz Onde o Rui na frente, pô? É, guarda, vai lá assombrado Ah, você tá que não ouvindo a rir demais, né? Eu sei que tava segurando a turma ali Eu, pai A gente pegou a subir Pegou o do mínimo Agora vocês desviaram Vocês desviaram Vocês pegaram Não, desviaram Pô, aí vocês pegaram pela direita É o rato mais louco Vocês pegaram pela esquerda A gente pegou pela direita Da merda, viu? Da merda, viu? Deve pra ter certeza de tomada daquele modelo Não, mas que boia, viu? Daquele jeito Deve pra ter certeza de tomada, viu? Daquele jeito Décima terceira trilha de tomada Daquele jeito Que gosto assim Vamos agora Daquele jeito Cuida Tô querendo sofrer ou não? Olha Que foi? Por que? Bora 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 Fala Tapa lama Tapa 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 É isso aí! Como eu já vi em Maryland! E aí Vou dar a frente para cá ou não? Vai! Dale! Dale! Atolada não, cheia! Bora tirar a bicha! Bora! Bora! Vamos cortar por ali? Vai rodar ele aí? É! Vai rodar pronta! A gente ia agora também! Tem que ser que vai ficar essa ordem! Oi? É não! Vai! Vai de meia rocha! Não! Deixa cair não! Deixa cair não! É! Que engancha! Bora! Saiu! 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 Vai! Calma! Pode ir! Bora ver aí! Dá para sair! Dá! 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 Dá para sair! Dá para sair! Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! O meu aqui é assim! O meu aqui é assim! O meu aqui é assim! E aí meu amigo Wilson! O comer aqui é diferente! O meu era de comer nem lama aqui! Suja! De Alistina! Negócio aqui Bora mamão Bora mamão De novo vai Agora Ela tá batendo aqui o pneu Vai Vai mamão Vai vai Olha Homem é bruto, homem é bruto, bora Um lado não sai não O problema é esse Não, bora Olha, olha Olha, olha Tá passada agora, não? Olha Olha que acoláu e pôde O que você está pegando? 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 Vai, ela vai, né? Mano, dale! Dá, ela vai, dale! Dale! Salva a led! Você veio daqui, dale! Bora! Já puxaram muita moto aqui, ou não? Bora, piloto! Chama! Dale, homem! Isso! Eu gosto até assim! Dale! Faltou! É! Bora! Bora! Bora pra sair bem bonitinho na filmagem, viu? Vai sair bem bonitinho! Bora! Dale! Agora vai! Bora! Dá uma segunda nela que ela vai! Bora! Pra sair bem bonitinho na filmagem! Bora! Segundinha! Segundinha! Aê! Bora por aqui, vai! Vai! Dale, homem! Baixão! Isso aí, ó! Aqui, ó! Vai! Representa! Representa! ё! viele! É! Vou знает! Mais vezes, ó! Aê! Não! Foi! E aí! Tá have fornimento! Ah! прanque! É que é! Tá! Você já está saindo não! É a terceira trilha tomada, viu? Daquele mozerinho, só ficarando livre de estúdio Estamos na trilha, viu? Calma, calabresa Calma, calabresa Calma, calabresa Calma, calabresa O negócio aqui é mal assombrado O negócio é mal assombrado Suja Brilha do tomada, é assim Suja É lama, velho É lama até umas horas É lama pra não querer mais Dois É É isso, hein? Sem fortes Tem um lugarzinho pior não Tchau 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 Bora mamão Rapaz Você não está entendendo nada É trilha do tomate A gente está por causa do vizinho Aquele jeito, cuja Olha o serviço aqui Olha o serviço Olha o serviço Olha o serviço Bora 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 Jambi São oficina Bora de Tomaru Agora deu sério Bora Bora Olha o serviço O negócio aí é mal assombrado Bora Bora Deixa eu ir passar aqui Bora Dá ali calabresa Bora Tá lembrando? Vai dar Cala e calabreiro Bora Bora Não é a engasтаки Não é a engas piston Não é o que faz density A engaswnie Não é a engas seekers E pausa Por dia Cuida Cuida menino Que negócio aqui é diferente Olha Vocês estão entendendo nada não Olha aqui Olha como é o serviço Chama daquele jeito Cuida Vai aí O negócio aqui É topo Diferenciado Olha Chama Opa Olha O que me dá aqui é por chão Opa É cada jogo que ela vai fazer Olha Cuida menino Tá daquele jeito Cuida 75% Cuida menino Falta ainda mais 25 Falta ainda mais 25 A gente concluiu Cuida A galera aqui não pode ver um barulho É a galera do barulho Cuida Vamos lá Vai dar aquele ronacado aqui Foi Cuida 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 Que negócio aqui é diferente Olha Aquele modelinho É uma terceira Dizendo o tomado O negócio aqui É diferente Cara O negócio hoje Cuida Que ninguém Cuida Meu Deus É Cadê Deixa o negócio aqui É Cuida A leva Tá vindo Porra Vindo Chama Chama Cuida Cuida O negócio aqui Vai lá São bravo Chui Quero nem saber Vai aqui Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ir sem roda Viu Chico É 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 Bora Mói de mamão Bora Mói de mamão Mói de mamão Mói de mamã 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 O que é isso? Eu gosto desse negócio assim, meu Deus Negócio aqui, lama aqui é boia, viu? Lama aqui é boia, boia Olha Coitadinho das motinhas, cuida Daquele modelo, viu? Décima e terceira filha do Tomás Olha Pressão, pressão É pressão, viu? Você não vai entender não Cuida, menino Não vai entender não Olha, vou ir daqui E aí 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 Caramba E aí E aí Olha só que lugar top galera Olha Daquele jeito É aqui em Viseiro Viseiro do Pernambuco Cuidado É a terceira fila de tomate Daquele modelo Olha só pessoal que imagem top E aí E aí E aí Daquele jeito Olha aí o cachorrinho Ui bora 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 Beleza Olha aí Cuidado menino É É a terceira fila de tomate Já tem gente ali se lavando Cuidado Tá dando banho na moto Aí sim Cuidado Cuidado menino Cheguei aqui Agora a placa a gente não vê não A placa 100% concluída Agora a placa Ninguém achou não a placa não Acho que a galera levou Eu acho que a galera carregou a placa E ela tá aqui não Cuidado É O negócio aqui é diferente Olha a situação Olha a situação 100% concluída Assim Você é bonzinho Não escorou né Atrás do pinho só Atrás do pinho Tchau 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 Tchau